Fala aí galera! Aqui quem fala é o Tauan Gamer E aqui João Guerreiro E hoje nós vamos gravar um vídeo Falando de Five Nights at Vai ser o 3, depois é o 2 Gente, aí se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Então bora lá, tá bom galerinha? A gente promete que esse vídeo vai ser muito legal E se inscreva no canal, tá gente? E se você achar legal Esse jogo, se você tem alguém Coloca aí nos comentários Se você tem ou não Se você tem medo Não sei, coloca aí, tá gente? Vamos lá gente Noitinho Aqui gente Uma hora Noitinho Aqui 12 horas da manhã E depois vai mudar Pra 1 se nós passar Não dá Tô ouvindo É porque eu boto aqui Esse aqui tem o áudio daquele bonequinho Com o balão Ele falando O balão dela Faz ele falar É o balão dela O que eu tenho nesse? Não Tu tem? Tem Eu tenho Perfeito é mesmo Vem, eu vou ter que saber viver essa primeira Rai Vou mudar Os túneis Aqui ele falou Um dado com os bonecos Gente Gente, eu não sei o que ele está falando Como eu sei o inglês Gente Aqui, gente Aqui, gente Três horas da manhã aqui Três horas da manhã aqui Aqui, ó Três horas da manhã aqui Ok, deixa eu falar Dá dica Dá dica Tá procurando Isso é rápido, muito rápido Tá vendo? Cinco horas da manhã, galera Ah, gente, eu já sei Quando dá duas horas da manhã, nós vence Aí, porque duas horas da manhã os bonecos se mexem, gente Entendeu? Os bonecos se mexem, aí sim Porque é por isso que ele não está saindo Eu quero que passe logo para nós ganhar Isso aqui, gente Ganhamos, gente Seis horas da manhã Ganhamos É a primeira partida É a primeira Agora não vai ser mole Agora eles não vão ter mole, não Agora nós vamos ter que fazer um joguinho, gente De construir ela, ó De construir ela Isso joga muito legal, gente Estranho Né, João? Essa daí é a manhã Na manhã é a do Fox É Duas horas da manhã Agora O bicho vai pegar É Agora o terror vai pegar O bicho também Tem que ter cuidado O Balloon Boy Desliguei naquela edição Não quero saber, não Você não quer ouvir dica, não? Já ouvi, cara Eu nem sei que dia que ele está dando Em inglês Eu acabei de ver um Cadê, cara? Cadê? Ali Não, é uma fantasia Um fantasia Que eles usavam Do Do É Para se proteger É Bora puxar Vai pegar O bicho vai pegar É, vamos deitar Gente, agora os bichos vão pegar Não vão ter mole, não Bora ver o Fox Como ele está É Eu vi alguém, cara Olha aqui O rosto de alguém Tem gente vindo Tem gente vindo Vem, tu me deu um surto Tem gente vindo Eu quero ficar Pera Ventila Tira Vem, tá aparecendo Não está me dando um surto Os bichos Os bichos Os bichos Cortou a câmera Cortou Os bichos Peraí que eles não vão pegar Acho que foi o Fox Aqui, olha O olho deles Tem que fazer Tem que ficar de olho aqui Eu acho que alguém vai aparecer aqui Gente do céu Tá dando muito medo Por isso que eu vou dar um medo Cuidado, ele já está acabando Se acabar, tu morre Demora na hora da morrer Duas Não, uma Quê tem Cara do céu São duas É agora que eles ataca E agora? E agora, pô Os bichos cortaram Os bichos cortaram a câmera E a luz, cara Véi do céu É bom que tem uma máscara Para se proteger Mas não tem aquele lá Que é pintado Tipo um palhaço Ele te vê Ele percebe Tem um montão de caras que percebem Menos Meu louco O Spooky Chalk Nossa Vem logo Agora nós vamos ter que Vigar A Avenida Tanks Fade Dois Ai meu deus Já foi Já foi Gente do céu Era para eu ter ficado De olho Gente Não me engano Você vai fazer isso Essa é a sua primeira Nossa gente Do céu Deu medo É bom que E esse daí Ó Os bichos vão te dar O Balamboy O Balamboy Apareceu lá na câmera Tu viu O jeito Vocês viu Deixa no comentário Se vocês viu o Balamboy Quando eu acendi Quando eu tava De tudo de errado Sem roupa Porque Os bichos vêm Você vai pegar o Balamboy Não Tem que dar duas horas da manhã Para eles vêm Esse old restaurant Foi meio que Esse aí Mas Eu vou te reivindicar Com a câmera Dez Eu não estou com a câmera Isso aí Eles dispensam uma pequena fortuna em animatronics. Facial reconhecimento, avançada mobilidade, eles ainda deixam eles caminhar durante o dia. Isso significa que... Mas, mais importante, O que é isso? 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 Esse aqui? O que é isso? O que é isso? Tem um... Olha, amigo. Vai acabar na câmera. É melhor você sair. Eita, eu tenho que ver com isso. O que é isso? O bom nem sem cabeça. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um fio. O que é isso? O que é isso? Eles são os mais assustadores. Do que é isso? Quem gosta do Balamboy? Eu gosto. Legal. Ah, eu gosto já do Fox. Eu gosto mais do flag. Tá acabando a câmera, pô. Tem que ficar de olho neles, ó. Quando dá duas horas da manhã, eles ficam saindo. Quando dá, eles ficam saindo. Quando dá, eles ficam saindo. Então, eu vou dar duas horas. Ah. Duas horas! Adelante, cara. Duas horas, cara. A câmera. Eu tenho que ficar de olho neles, hoje. Que eles saem primeiro. Acabou. Acabou. E a boca, eles atacam. Vou pegar a máscara. Não, cara. Você percebeu? Pode ser ligado. Eles abrem o joinha. Quando você fecha, pode ser apaga. Eles fecham o joinha. Isso aqui é essa. A duas horas. O bone! Ele tá vindo! O bone tá vindo! Cara, eu sei onde ele tá. Ele tá parado aqui, ó. Espera. Não, é o outro bone. Gente do céu! Vai estar alto, meu filho! Gente, ele não tá ligando. Não tá ligando, gente. Fala sério. Não tá ligando, gente. Ele aparece nessa câmera. Não tá ligando, gente. É sério. Gente, não tá ligando, gente. Tô, viu? Tô com medo. Tô com medo, gente. É sério. Tô com mais. Tô com mais que tu. Galera, quem tá com medo, quem tá com medo, comente aí nos comentários. Eu tô correndo. Por favor! Eu tô morrendo, Pude. Eu também. Só tem o Fred ali, Pude. Só tem o Fred. Eu vou fechar os olhos. Ele saiu! Ele saiu, cara! É o pior de todos. Nem de todos. O Spieltube é bom. Ainda mais. Ele saiu, cara. Eu tenho que carregar aquele. Eu tenho que carregar esse. Comercial, gente. Vou tirar aqui, tá, gente? Vou tirar a dor aqui, gente. Eu fiz a tirar, gente. Gente, agora vai tudo de novo! Continuar, aperta. Continuar, continuar. Continuar. Eu acho que você... Voltou. Véi, eu tenho muito medo. Tu também. Tu viu naquela hora que... Agora é tudo de novo, gente. Vem naquela hora que o Spieltube veio? Gente, então esse foi o vídeo. Então, tchau! Falou!